Música Fala galera do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Calgamer trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, eu estou trazendo aqui um top 5 de jogos para PC fraco, beleza? O primeiro da lista nós temos GTA San Andreas Bom, é um jogo muito leve, roda em qualquer PC É um jogo de mundo aberto, de tiro e de missões E você pode pegar qualquer coisa, carro, avião, tudo Bom, em segundo lugar temos Minecraft Minecraft é um jogo de sobrevivência Com zumbis, esqueletos, creepers que explodem E tudo que você imaginar E ele é um mundo totalmente quadrado E ele é muito leve, roda em qualquer PC mesmo Galera, você não rodar no seu PC é sério Troca ele Em terceiro lugar temos Unturnage Unturnage é um jogo de sobrevivência de zumbis Bom, ele é mais ou menos meio parecido com Minecraft Pelos gráficos meio quadrados assim Mas não é Ele é... eu não sei em que jogo que ele é meio que baseado Os gráficos dele E em quarto lugar temos Brahala Brahala é um jogo da Steam comum, turnage, free to play Ele é um jogo onde você... é... um desses personagens Vocês tem que se matar e vocês vão ganhando dinheiro E liberando novos personagens Até você alcançar o level ao máximo e ter todos E por último, pra fechar com chave de ouro Temos Valerion 2 Um jogo RPG muito bom, galerinha Vale muito a pena jogar E ele é brasileiro, galera Eu já estou level 100 Ele é muito bom esse jogo, galera Vale muito a pena jogar, ok? Bom, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiseram mais vídeos de top 5 ou top 10 Deixe o seu like aí que eu vou estar trazendo, beleza? Valeu, falou e fui!